Boa tarde, vai começar mais um Comidas da Maria. E a Comidas da Maria? É. Pensa que era o bairro. E a receita de hoje é suco de goiaba de escola pública. É mais de 300 reais. Jurema. Vem. Eu vou ensinar como fazer suco de goiaba. Que leva uma goiaba. Um. 20 litros d'água. 20 litros. E dois quilos de açúcar. Vale, por isso que o Vinílio gosta tanto disso. Não, mas na escola, eu vou ser boazinho e vou usar água. Mas geralmente na escola, a gente vê, eu já vi sendo pronta. É assim, ó. Eles pegam uma vazia. Aí tá aqui, tá entendendo? Aí lava a goiaba. Ainda bem que lava. É, lava. Aí lava. Lava a goiaba, né? Hum. Sim, aí não passa no liquidificador, não. Calma. Ei, não vai passar no liquidificador pra sujar pra eu lavar, não. Que eu não vou lavar, não. Lavou a goiaba, pronto. Lá é assim. Sim, aí pega um pouquinho de açúcar. Na escola pública, é isso. Aí rebola. Ei! Rebola açúcar. Não, KK. Tá gastando açúcar demais. Exatamente. A diretora fica reclamando. Tá gastando açúcar, tá gastando goiaba, tá gastando água quando derrama. Mas o que as coitadas podem fazer aí? Mexe. Nem coa. Coa pra quê, Jurema? A cimenta vai pra dentro do bucho dos bichinhos mesmo. Espreme mais, mexe. Até sair toda a goda, entendeu? Tá vendo? Isso aí é tão sujo. Jurema, não tá a mesma cor, não? Tá roxo. Parece que a água, a sua mão tá suja. Não tá a mesma cor do... Ah, parecido com a água de esgoto. Eu já não gosto desse sujo de coelho. Deixa atenção, Jurema. A gente prova esse e vai ver como é que fica um feito com liquidificador normal. Não. Certo. Quero não. Aí a gente prova. Eu não provo não, tem quem faça. Não. Olha aí. Quero nada. Olha aí, Jurema, como tá gostoso. Não, quero não. Jurema, olha aí como tá gostoso. Não, quero não. É sério, Jurema. Eu vou inventar que tô tomando. Não, inventa não, tome mesmo. Tem nada sabão, eu vi, viu? Não. Cara, não. A senhora toma esse e pra provar que eu não tenho nojo da senhora, eu tomo esse. Não. Certo? Não. Bora, vai. Não. Guto e guto, não tem isso. Guto e guto você, eu não. Bora, Jurema. Eu vi, eu não vou não. Vou não. Vai. Jurema, beba. Eu bebei. Bebeu não. Tomei. Quando chega a hora do lanche, as professoras de hora do lanche, ninguém vai mais. Por que, Jurema? A ideia é ruim. É um governo mal feito desse jeito. Não, Jurema. E ainda tem a vantagem, Jurema. Tem. Mas agora, como eu sou boazinha, eu vou ensinar como é que se faz um suco de goiaba de escola pública. lavar, lavar, ó. Tá vendo? Aí você abre a goiaba. É uma dura demais, tem aquela lagartinha. ó. Aí você pega, Jurema, para render, para render mais, você coloca o menor pedaço, viu? Você joga o menor pedaço e um garrafão d'água, certo? E um garrafão d'água, um copo d'água. Aí você bota. Ó, quer nada? Não faça isso, não. Pronto. Você pega açúcar. Não tá ali açúcar. Aí. Se é aquele não der, bota desse. Você pega açúcar e bota um quilo. Fica mais o açúcar. Meio quilo, porque eu só botei meia goiaba, entendeu? Aí. Bota o resto. De goiaba? Pode botar, produção? É, dois litros d'água com a goiaba, né? É, tá bom. Aí bota mais goiaba e mais açúcar? Não. Não precisa. Fica doce demais e tem gente que não pode comer com a doce. Aí, senhor, deixa ele moendo, entendeu? Ele vai moendo, moendo. Jurema, olha aqui, Jurema. Isso é um liquidificador ou é um trator? Você viu, Jurema? Vim. O oi da goiaba? Vim. Aí você desliga e é só servir. E não coa, não? Não, jurema. O que foi que eu disse? A vitamina tá nos caroços. Essa daí tá boa. Deixa eu olhar se não tem. Vá lá. Que nada doce demais, né? Tá doce? Ai, gente, você tem que aguentar. É porque tá forte, né? O que é que você faz? Quando você tá vendo aí, tá muito escuro, é forte. Bota um limãozinho dentro. Não, o que é que você faz? Bota mais água. Xê. Aí, ó. Olha, tá vendo como tá mais fraco, olha? Mas ainda tá forte. O que é que você faz? Mais água. Esse suco, ele é pra ir pra sala de aula só com a cor da goiaba. Não tem pra que ter gosto, não. Ó, Jurema, tá vendo como renda? Isso aqui, ó. Você já viu uma mágica dessa? Uma goiaba da... Ó, aí, ó. É... Virou leite. Olha se tá bom agora. Na hora, com água torneira, o água, né? De açúcar tá bom. Ainda tá muito doce, queijão. Você ia fazer pirão, era... Terminado de provar, Jurema? Não, não vou tomar mais, não. Enchei meu bucho d'água. Não, Jurema. Tchim, tchim. Aí a gente vira até tomar todinho. Não. Bora. Eu nem de suco de goiaba eu gosto. E pra gente se exprimir todo nisso, sempre essa má coisinha sai. Tchim, 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 t